Pediu nuvem passageira dedilhada Que o nosso amigo Estevam, salve, salve, ele está de volta também Ele pediu ritmo de cauda, eu tinha tocado ritmo de cauda Mas ele que é o amigo aí, já quer dedilhada Eu sou nuvem passageira E se quebra quando cai Eu sou um cristal tão bonito Quando o vento se vai Não adianta escrever meu nome numa pedra Nessa pé se apagar Um castelo de areia na mira do mar Sua passageira Que se quebra quando cai Eu sou um cristal tão bonito Eu sou cinto e ela Você vai puxando Li É Dó É Sol Sol Am Si Dó Si Música 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 Música